Olá amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do Café com Espiritismo. Bom, hoje nossa mensagem, como não poderia deixar de ser, é dedicada às mães, à aquelas que cuidam, acolhem, intercedem, à aquelas que são pai e mãe ao mesmo tempo e também a esses pais que por vezes precisam fazer o papel das mães. Dedicamos a aquelas que se dedicam a cuidar dos filhos de outras mães, à aquelas que optaram por acolher os desvalidos e excluídos do mundo. Para todas essas pessoas que exemplificam o amor de Deus na Terra, é que nós dedicamos o episódio de hoje. Para isso, trazemos um poema de Alta de Souza pela psicografia de Chico Xavier, contido no livro Parnaso de Alentúmulo, intitulado Mãe, em que está dito assim. Oh, minha Santa Mãe, era bem certo que entre as preces maternas estendias as tuas mãos sobre os meus tristes dias, quando na Terra, que era o meu deserto. Nos instantes de dor, bem que eu sentia as tuas asas de anjo da ternura, pairando sobre a minha desventura, feita de prantos e melancolia. Flor ressequida eu era, e tu o orvalho, que me nutria, pobre e empalecida. Era a tua alma a luz da minha vida, meu tesouro, meu dúlcido agasalho. Ai de mim, sem a tua alma bondosa, que me dava a promessa da esperança, raio de luz, de amor e de bonança, da escuridão da vida dolorosa. E que felicidade doce e pura, a que senti após a treva e a morte, findo o terror da minha negra sorte, quando vi teu sorriso de ventura. Então, senti que as mães são mensageiras, de Maria, mãe de anjos e de flores, e mãe das nossas mães, cheias de amores, nossas meigas e eternas companheiras. O relacionamento de mãe e filho, em sua forma mais excelente, é a perfeita representação da nossa relação com Deus. Por isso, que na nossa opinião particular, muitas vezes vemos Deus não como um pai, mas como uma mãe que protege ao mesmo tempo que educa. A maternidade, seja ela por qual meio for, é sempre oportunidade de exemplificação do amor de Deus. Felizes os que compreendem semelhante verdade e aproveitam a chance de ser instrumentos diretos do Criador. Agradeçamos, portanto, às nossas mães, a que nos deu a bendita chance da reencarnação. A que nos guiou os passos da infância, a que nos cuidou nos momentos precisos, a que nos deu exemplos de força, de afeto. A todas essas figuras que representam mães para nós, e que frequentemente estão reunidas em uma pessoa só, agradeçamos sempre. Nenhuma palavra poderá resumir o papel que uma mãe tem na nossa vida. Todavia, repitamos uma vez mais com o alto de Souza quando diz Então, senti que as mães são mensageiras de Maria, mãe de anjos e de flores, e mãe das nossas mães cheias de amores, nossas meigas e eternas companheiras. Um feliz dia das mães a todas as mães e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo. Agradecimentos 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 Agradecimentos